Sejam muito bem-vindos aos 30 a 30 com o STER. Vamos melhorar a sua autoestima, autoconfiança e iniciar um novo estilo de vida. Serão 30 minutos de exercício por 30 dias em casa. Sem desculpas, estamos juntas nessa. Vou te ajudar a sair do sedentarismo e a começar a se olhar com outros olhos. Então bora? Play nos 30 a 30 com o STER. E aí